Com a inauguração do novo Centro Espírita, os guaranesianos também vão ter um Centro Espírita próprio, já que esse é o primeiro da cidade. Para dar mais informações sobre a inauguração, eu converso com o Ismael Batista, que é presidente do IDEG de Guaxupé e que também participa da organização do novo Centro. Ismael, o que representa a abertura do novo Centro Espírita em Guaranésia? Olha, para nós a região significa uma grande alegria, uma grande realização que todos nós, espíritas, esperávamos um dia acontecer. E graças a Deus, estamos aí no dia da inauguração dessa nova Casa Espírita de Guaranésia, que será mais um ponto de luz espiritual acesa aqui na nossa região. E como aconteceu o processo para a abertura deste novo Centro Espírita, este primeiro Centro Espírita em Guaranésia? Veja bem, muitos amigos, muitos companheiros, tanto de Guaxupé quanto de Guaranésia, já muito vem idealizando essa casa, já vem vibrando essa casa, a espiritualidade superior também vem vibrando essa casa. E agora acontece que com o aumento dos cursos da doutrina, com o aumento da procura pelos cursos da doutrina que nós realizamos aqui em Guaxupé, apareceram muito mais pessoas de Guaranésia atentas, desejosas de estudar a doutrina espírita. Então nós achamos que era a melhor época para juntarmos, unir as forças das cidades aqui da região em favor da concretização desse sonho que é a inauguração da Casa Espírita de Guaranésia. Para que todos os companheiros lá da cidade pudessem ter acesso fácil e permitindo que pessoas que estão despertando também para a doutrina pudessem encontrar acesso fácil à Casa Espírita. E qual a programação para a abertura do Centro Espírita Caminho de Luz? Olha, vai ser hoje, dia 11 de setembro, às 19h30, com uma prece de abertura, com uma preparação, e depois eu vou fazer uma palestra que é a visão espiritual da Casa Espírita. Como é visto, todos os trabalhos da Casa Espírita, visto do mundo espiritual, uma visão que nós, seres humanos, não temos. Mas é muito importante a gente saber para que aqueles que chegam à Casa Espírita, estão chegando à Casa Espírita, ter a noção exata do amor, da dedicação dos benfeitores espirituais em favor dos trabalhos em prol da nossa ajuda, da ajuda para os seres humanos. E para os trabalhadores, para que eles lembrem da responsabilidade de nós estarmos sempre trabalhando intimamente, fazendo esse trabalho na Casa Espírita com alegria, com equilíbrio, com harmonia, para não desfazer toda essa preparação de luz que os benfeitores fazem na Casa Espírita para receber as pessoas que a ela procuram. Obrigada pelas informações, Ismael. Então fica o convite para você, que é espírita em Guaranésia. O novo Centro Espírita Caminho de Luz fica à Rua Marechal Floriano, número 248, no centro de Guaranésia. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul.